A CIDADE NO BRASIL Gostoso sentir a presença do meigo salvador Para quem vivia como eu Sem ter paz, sem amor e sem perdão Nunca esperava que esse Jesus Aceitaria a minha vida e me desse perdão Eu me encontrei com Jesus E sentir seu amor Oh, como é gostoso sentir a presença do meigo salvador Para quem vivia como eu Sem ter paz, sem amor e sem perdão Nunca esperava que esse Jesus Aceitaria a minha vida e me desse perdão Eu me encontrei com Jesus E sentir seu amor Oh, como é gostoso sentir a presença do meigo salvador A presença do meigo salvador A presença do meigo salvador Oh, como é gostoso sentir a presença do meigo salvador Eu acho que a presença do meigo salvador